Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje eu vou falar com vocês sobre a decisão minha de pegar e vir para Portugal. Ou melhor, a minha decisão de sair do país e tudo que eu fiz e todos os trâmites que eu tive que fazer aqui dentro da minha cabecinha para eu conseguir me organizar e começar a sair do país. E tudo isso foi um trabalho muito pesado, porque eu não tinha dinheiro sobrando para poder fazer essa venda aqui para Portugal. E eu acho que vocês que estão olhando aí, também a maior parte não está com dinheiro sobrando ou muitas vezes nem tem dinheiro para poder começar a se organizar e colocar como objetivo ou como sonho de pegar e sair do país. Porque é muito difícil juntar dinheiro no Brasil. E eu comecei a cogitar a hipótese de sair e eu não vi a possibilidade de juntar dinheiro para poder começar a sair do país. E eu nunca tive apoio psicológico, não tive pais presentes. Então, tudo isso ajuda a ser mais difícil ainda. E eu sempre fui de procurar meios para poder melhorar de vida. E isso é muito difícil. Em um país que nem o Brasil, que se tu vai fazer as coisas de maneira certa, trabalhar direito, não tem, não consegue, sabe? Até vai devagarinho, bem devagar, mas muito devagar mesmo, tu consegue melhorar. Tanto que eu era muito pobre quando eu era criança e depois de adulto as coisas melhoraram. Mas estavam muito longe de ser aquilo que eu queria para a minha vida. Muito longe mesmo. Muito longe, muito, 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 muito longe do que eu queria, sabe? Eu queria poder entrar no mercado e comprar o que eu quiser. Eu queria ter um carrinho bom, eu queria ter um apartamento legal. Eu queria essas coisas. Nada de extravagante. Mas que em um país como o Brasil, isso acaba sendo muito difícil. Então, eu comecei a procurar meios de sair do Brasil. E para isso, eu utilizei muito um livro que eu li do Napoleão Rio. Ele viveu no final do século XVIII e início do século XIX. Ele era um jornalista e ele começou entregando jornais. Naquela época era muito difícil de alguém que sabia ler e escrever. E ele entregando jornais, ele começou a ler, a procurar entender aquelas letras. E ele aprendeu a ler e a escrever sozinho, entregando jornais e pegando e aprendendo. Lógico, de certo, perguntava uma coisa ou outra para alguém e ele aprendeu a ler e escrever. O pessoal do jornal olhou esse empenho e desempenho dele. Pô, o cara entrega jornal e sabe ler e escrever. Ela aprendeu, né? Então, vamos botar ele para fazer matérias, né? Então, tu imagina um moleque novo sabendo ler e escrever. Pô, tu não pode perder isso, né? Para aquela época era muito raro. E pegaram o moleque e botaram ele para fazer matérias. E naquela época ele foi entrevistar... Eu não sei como pronuncio o nome desse cara. O Del Carnegie. O cara, ele escreveu o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Ele foi entrevistar esse cara. Esse cara já velho, né? Para a época. Ele olhou para o Napoleão Hill e... Pô, cara, tu tem uma coisa que... Que é muito foda das pessoas, né? Lógico, não falou com essas palavras. E pegou esse cara. Olha, eu sei que tem uma forma e tem algo muito forte. E tem meio que um padrão que fazem as pessoas se darem bem na vida, né? Lógico, ele não falou dessa maneira. E eu tenho grana e conheço as pessoas. E eu quero montar um padrão disso. E eu não tenho tempo de vida, né? Lembrando que nessa época era tudo trem, ou a pé, ou carroça, né? E eu tenho meio de fazer tu chegar nessas pessoas, entrevistar elas. E com o passar do tempo, tu montar um manual de como atingir o sucesso, né? E o Napoleão Hill aceitou, né? Sem ganhar nada, né? Inclusive, o Dale Carnegie falou pra ele, ó, cara, se tu pegar e fazer isso, tu vai encontrar meios de ganhar dinheiro com isso. E o Napoleão Hill, ele escreveu A Lei do Triunfo. Um livro que eu já li, acho que duas, três vezes. Terceira vez eu não conto terceira vez, porque eu peguei alguns tópicos que eu achei mais importantes e voltei a reler, né? E esse cara, ele é muito foda. Eu aconselho todo mundo a ler esse livro. E eu peguei e comecei a me basear no livro dele pra começar a querer sair do Brasil. E até tem uma frase dele muito importante. Eu não lembro exatamente como é a frase. Não peço a divina providência por mais dinheiro, mas mais sabedoria pra usar melhor o dinheiro que eu venho adquirir. É algo desse jeito, tá? Mais ou menos assim. E foi isso que eu pensei, não, eu tenho que começar a utilizar melhor o dinheiro que eu tenho e eu tenho que mentalizar melhor o que eu quero, tá? Comecei a juntar dinheiro, tirei, renovei a carteira de motorista, que estava vencida na época, completamente desmotivada que estava no Brasil. Renovei a carteira de motorista, tirei a BID, tirei o passaporte. Inclusive, no primeiro vídeo meu do canal aqui, eu falo disso. E, bom, quando eu tirei o passaporte, as coisas parecem que já mudaram de figura, né? Porque eu já tinha materializado o que eu precisava pra vir pra Portugal, né? Ou pelo menos mais da metade. Na época eu não pensava em vir pra Portugal ainda. E eu peguei e fiz um mapa do tempo que eu queria pegar e sair do país, tá? E botei cada folha, eu deixei um mês, dividi em 30, 31 dias, 28 dias, dependendo do mês, né? E a quantidade de dias que tinha aquele mês. E cada dia eu coloquei uma meta onde eu poderia gastar com coisas do dia a dia, né? Como pão, manteiga, café, essas coisas. E coloquei ali o valor diário, né? Que eu poderia, até onde eu poderia gastar. E no final da semana eu fazia um parâmetro e via o quanto que eu conseguia economizar dentro dos gastos, né? Lógico, eu peguei um mês inteiro e agi normalmente. E depois disso eu comecei a ver o que eu poderia economizar e o que eu poderia cortar de gastos, tá? Daí depois disso tudo, eu acabei decidindo ir pra Portugal. Vou pra Portugal, né? E daí eu tenho que materializar esse meu desejo. Então eu comecei, lógico, a fazer que nem vocês estão fazendo aí. Olhando bastante coisas sobre Portugal, sobre como é morar, sobre como é vir em Portugal. Naquela época não tinha muita coisa, tá? E por não ter muitas coisas, eu comecei a querer algo a mais pra poder sonhar com o lugar, mentalizar o lugar e tudo mais. E nisso eu indo pagar as contas do mês, eu chego numa banca, numa lotérica e olho do lado, olha o que eu encontro. Esse aqui eu comprei início de 2015. Portugal e Espanha. E olha a imagem que tem aqui do Porto. Essa imagem, eu vejo ela todos os dias, né? Seja eu indo pro trabalho ou até mesmo na folga. A maioria das vezes eu acabo vendo essa imagem por aqui, ó. Porque eu acabo passando essa ponte, que é a ponte da Rábida, que fica aqui perto de casa. E daí eu tenho a vista pra tudo isso aqui e eu vejo a ponte Dom Luiz, né? Ou é do Henrique? É Dom Luiz, eu acho. Que é aquela ponte de ferro que todo mundo vê nas fotos e tudo mais. Essa foto foi tirada de cima dessa ponte, né? Bem legal. E isso aqui foi muito importante porque eu consegui começar a mentalizar onde eu queria ir. Olha só que coisa mais linda a imagem. Que era a cidade do Porto. Só que depois que eu decidi a profissão que eu queria executar aqui em Portugal, eu acabei indo pra Lisboa e ficando em Lisboa porque tinha mais possibilidades de trabalho, de renda e tudo mais, né? E foi aí esse meu princípio, né? E foi muito importante eu comprar essa revista aqui porque eu lia e relia e olhava e reolhava. E isso ajuda a manter o foco porque é muito fácil a gente pegar e se dispersar, né? Até porque vai aparecendo muitos inconvenientes no meio do percurso, né? Ou é doença, ou é uma festa de final de semana que o pessoal te convida. Sempre aparece alguma coisa que vai tirar do teu foco. Então pega, bota num papelzinho, cola na parede. No meu caso, eu fiz esse mapa aí de gastos diário, mensal. Eu fiz ele baseado no que eu podia economizar, né? Eu não colocava fantasia, eu colocava literalmente o que eu podia economizar. E no final de cada mês, se eu conseguia superar os 10%, né? O dízimo, né? Eu me dava um presente, que era coisa muito básica, né? Era uma cerveja artesanal ou era uma ida pro cinema, coisa básica pra economizar. Eu me dava esse presente pra eu poder me motivar ainda mais, né? Já que eu tava sozinho e não tinha com quem conversar naquela época. Então é muito complicado. A gente acaba se sentindo muito só, porque é um sonho, é uma vontade que a maioria tem. Mas a maioria também não tem coragem de fazer isso. Então como eles não têm coragem, o que eles vão te fazer? Eles vão te desmotivar. Eles vão desconversar, eles vão se perder. Eles vão fazer com que tu desista desse sonho de sair fora do país. Então, pessoal, pega algum livro do Napoleão Hill e dê uma lida nele, tá? E vale muito a pena, porque esse cara aí vai mudar a visão de você sobre possibilidades e sonhos. E como conseguir esses sonhos, né? Como conquistar esses objetivos, tá? Então, só pra passar um pouquinho pra vocês. Essa semana eu vou postar bastante vídeo falando de programação e sonhos e objetivos, porque cada vez mais eu vejo mais e mais pessoas querendo sair do Brasil, só que acaba esbarrando em muitas dificuldades, tá? Então, dê uma lidinha nos livros aí, do Napoleão Hill, que vale muito a pena, tá? Procurem aí a Lei do Triunfo, tá? E se não gostarem de ler, porque eu acho que tem quase mil páginas, né? Procurem uma versão menor também, que também dá pra ler e também dá pra tirar muita coisa. E vai ser uma leitura bem leve. E eu tenho certeza que essa leitura, se vocês colocarem em prática, e se vocês lerem com a cabeça voltada pra adquirir e consumir esse conhecimento, eu tenho certeza que vai ajudar a mudar a vida de vocês, tá? Um abraço pra vocês aí e deixa um likezinho aí. Tchau!